É bom de preço baixo, Magazine Tizac mais uma vez detonando, viu gente? Conjuntos de moletinho, quanto? R$ 3,99, tem várias cores, essas blusinhas de punho, com gola em alta, R$ 3,99, muitas cores. Camisetas, quanto? R$ 3,99 e tem assim também, unissex, R$ 3,99, é barato, gente. Calça de cotton, quanto? R$ 4,99, de graça. Olha a manga longa, quanto? R$ 4,99. R$ 4,99? Milton, arrebenta, gente, olha as saias. R$ 5,99, é de graça, milhares de estampas. Essas camisetas aqui, R$ 5,99, é muito bom o preço, tem que aproveitar. Calça de moletom, quanto? R$ 6,99. Ah, detonou, R$ 6,99, você vai levar uma de cada cor, né? Aqui saias, hein, crepão, quanto? R$ 6,99, tem várias estampas, essas camisetas boas para usar com bailarina, R$ 6,99, várias cores. Cacharreuzinha de lã, R$ 6,99, várias cores. Essas aqui, com bailarina, fica lindo também, R$ 7,99, milhares de cores para você. Essa, R$ 7,99, com blazer, calça jeans, tem vários modelinhos. Blusa de viscose com ombreira, R$ 7,99, várias estampas. Jacar, R$ 14,99. R$ 14,99, manga longa, várias cores. Blazer de linhão, gente, a R$ 14,99 é de graça. Essa, essa malha aqui, R$ 14,99 também, com botãozinho dourado, tem muitas cores. Essa calça pantalona é uma delícia, R$ 18,90. Soft, R$ 18,90, muitas estampas bonitas. Conjunto de moletom felpado, quanto? R$ 18,90. É de graça, é Magazine XZAC que vai ficar com promoção durante essa semana. Domingão vai abrir das? R$ 10,00 às 18,00, na Domingos de Moraes, 2828, pertinho do metrô Santa Cruz. Telefone? É, 572-1224. Magazine XZAC, isso mesmo? Isso mesmo. Bem...